Senhor Presidente, os trabalhos desta sessão, nobre deputado André Siciliano, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alegre, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu vou começar a minha intervenção relatando um ocorrido na quinta-feira que passou, quando alunos, professores, pais de alunos, mães de alunos, de todo o sistema da educação universitária do estado do Rio de Janeiro, e incluindo aí todo o sistema FAETEC, FAETEG, ou seja, todas as pessoas reunidas na UERJ, com a finalidade de discutir e manifestar exatamente a sua indignação em relação ao tratamento que tem recebido por parte do governo do estado do Rio de Janeiro estas instituições. Foi bem, então, foi um dia inteiro de seminários, oficinas, fazendo parte da manifestação como um todo, que o fechamento deste dia foi uma caminhada da UERJ até o CEFET. Uma caminhada tranquila, uma caminhada, inclusive, lá estava presente eu, estava presente a deputada enfermeira Rejane, estava presente o deputado Gilberto Palmares, estava deputado o Anderson Nogueira. Bom, e aquela passeata saiu de forma ordeira, porém firme, alto-falante, as pessoas fazendo as suas intervenções no microfone, e o que que acontece? De uma hora para outra, simplesmente um policial lá, um oficial da polícia, resolveu começar a jogar bombas de gás em cima das pessoas, num ato de total irresponsabilidade, num ato criminoso. aquilo dali chama-se ato criminoso, jogar bombas em cima de manifestantes, que está exatamente de forma ordeira, porém firme, apresentando para a sociedade do Estado do Rio de Janeiro, o sacrifício que está sendo imposto exatamente para aquelas pessoas, para a comunidade, digamos, da educação do Estado do Rio de Janeiro, para a comunidade acadêmica como um todo. Lamentável, nós não podemos de forma alguma assistir quietos e calados. A polícia, ela tem que exercer a sua função de garantir segurança para o cidadão, e não o contrário, conforme está acontecendo no Estado do Rio de Janeiro. Então vai aqui nosso protesto, a ação criminosa, porque ali foi uma ação criminosa. jogou bombas, as pessoas correndo, teve que atravessar exatamente aquela via oeste para o outro lado, onde os carros vinham, numa velocidade que qualquer acidente grave ali poderia ter acontecido com vítimas fatais. Então é um negócio complicado, e aqui eu trago exatamente o meu protesto e a minha indignação. Como deputado estadual, o nosso mandato já fez ofício encaminhando ao coronel Valdei Dias Ferreira, comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, e um outro ofício para o senhor Roberto Sá, secretário de Segurança, relatando esses fatos e exigindo que providências sejam tomadas o mais rápido possível e que isto não volte mais a acontecer. A manifestação é sinal de que há liberdade e nós vamos fazer tudo o que for possível e impossível para que ela seja preservada. É direito nosso, é garantia, inclusive, constitucional do cidadão e da cidadã. E aí eu fiz essa intervenção inicial para dizer o seguinte, quando o governo do Estado prepara a sua peça orçamentária e envia para o Legislativo fazer exatamente a apreciação e depois de apreciado, inclusive com a feitura de emendas, isso daí votado e aprovado, significa que a peça orçamentária a ser executada pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, com a aprovação desta Casa, você tem nas mãos exatamente aquele documento onde as intenções de como que você pretenda governar o Estado do Rio de Janeiro está lá colocado de forma muito clara. E eu estou colocando isso para dizer o seguinte, infelizmente, os vários oradores que me antecederam nesta tribuna, já deixaram bem claro a incoerência que existe entre aquilo que é apresentado, aquilo que é empenhado, aquilo que é realizado e aquilo que é dado como encerrado. Nada disto corresponde no final do ano àquilo que foi previsto. Que foi previsto. Nada, nada, nada. Então, realmente é uma peça de ficção. Não é à toa que os absurdos estão contidos, inclusive, na proposta elaborada pelo Executivo e enviado para esta Casa. E aí eu quero só ressaltar um aspecto. Naquilo que significa a intenção verdadeira, o propósito de como o governo do Estado do Rio de Janeiro pretende administrar. Veja bem, quero apanhar a parte da educação. Nessa área da educação, a gente vê onde sofreu os maiores cortes. Ciência e tecnologia, corte de 48%. Saneamento, 47% corte. Comunicações, 45% corte. Esporte e lazer, 39% corte. Direitos e cidadania, 34% corte. Se nós formos para a rubrica específica educação, há simplesmente um corte real da ordem de 0,42%. Quem tem acompanhado as audiências realizadas pela Comissão de Educação aqui nesta Casa, ouvindo, por exemplo, as instituições universitárias do Estado do Rio de Janeiro, o ERG, o ESO, o ENFIP, que estão em verdadeira situação de miséria, o governo deve achar que está tudo ótimo, ainda corta 0,42% para o orçamento a ser realizado no ano que vem. E mais, se nós apanharmos as universidades do Rio de Janeiro, há um corte de 0,26%. A última audiência pública realizada pela comissão aqui, que nós tivemos a oportunidade de ouvir exatamente professores, diretores, alunos do sistema FAETERJ, estava lá de forma muito clara, através dos relatos, onde não existe sequer condições, por exemplo, na escola, na universidade não tem uma segurança, não tem uma segurança, não tem uma vigilância, não tem a limpeza, não tem o pessoal que toma conta da portaria, ou seja, uma falência total. E isso daí é claro, num processo bem pensado, bem planejado, de promover a destruição da educação pública no Estado do Rio de Janeiro. Então, um governo que elabora uma proposta orçamentária com essas características, nós não podemos, de forma alguma, dar aprovação a isto que está sendo enviado para a nossa apreciação. A nossa apreciação tem que ser de negação total. A nossa apreciação tem que ser de rejeição total a esta peça que não corresponde minimamente àquilo que é desejo da sociedade, àquilo que é uma manifestação pública, atitude social generalizada da população do Estado do Rio de Janeiro. companheiro, meus nobres colegas deputados e deputadas desta Casa, nós precisamos ficar atentos, porque, na medida que o orçamento não prevê o atendimento de necessidades, deixando o servidor público do Estado do Rio de Janeiro sem receber desde agosto. Quem tem o salário acima de R$ 6.200,00, ainda não recebeu agosto, não recebeu setembro, outubro está finalizando, não vai receber também. E ainda não recebeu o décimo terceiro salário referente ao ano 2016. Ouvir hoje, numa manifestação dos aposentados e pensionistas do Estado do Rio de Janeiro na frente do Ministério da Secretaria da Fazenda, o depoimento de uma aposentada, dizendo, terminamos de saber agora mesmo que morreu uma colega, companheira nossa, por conta de um AVC provocado pela falta de pagamento em dia dos seus salários e que começou a viver dificuldades e chegando a uma situação que não aguentou e teve um AVC e agora veio a falecer. Nós temos ouvido relatos de falecimentos de pessoas, não é um ou dois ou três, são inúmeros. E, ao lado disto, a gente vê a insensibilidade do governante ou dos governantes desse Estado do Rio de Janeiro em relação a essa situação de total descalabro com os servidores do Estado. No mínimo, um grande desrespeito. Então, esta peça orçamentária, ela não deve, de forma alguma, ser aprovada por nós. Muito pelo contrário, uma rejeição total numa demonstração de que tudo o que este governo está fazendo vai na contramão daquilo que significa você promover desenvolvimento e melhoria da condição de vida do povo fluminense. Eram essas as considerações, presidente. Até a próxima.